Em nome de Jesus, a gente tem que agradecer a nossa administração, que era aqui nessa oportunidade de agradecer a todos os funcionários da prefeitura, secretários que não mediram esforço para que isso acontecesse. Isso aí já veio lá de trás da outra gestão, já tinha um sonho de resolver esse problema da acessibilidade da prefeitura, já que é muito difícil uma pessoa subir já de idade ou que tem um problema físico, eu subi para falar com a gente lá em cima, às vezes eu tinha que descer. E hoje isso aqui foi uma história, eu trabalhei aqui. Aqui funcionou na época a coordenadoria de esporte, que eu já estou aqui 32 anos, obras, o seu Jaime, saudoso seu Jaime, tirava aqui as carteiras de identidade, carteira de trabalho e também para o exército. Então, uma ideia funcionou aqui, então isso aqui tem uma história. E quantos prefeitos aqui passaram, que então daqui saiu muita coisa nova, muita coisa de bom para a cidade. E vai continuar saindo, porque aqui vai ser o nosso gabinete, meu e da Angelita, do jurídico e também da nossa assessora. Então, é agradecer a todos que estão aqui presentes, que não mediram esforço de estar aqui. E hoje é uma vitória, nós estamos resgatando a história de Alto Garça. Hora que entrar aqui, eu não sabia muitas pessoas que tinham sido prefeito, hoje você chega hoje à inauguração da nossa galeria, um sonho da nossa vice Angelita, que correu atrás dessas fotos junto com o pessoal. E está aí, entregando uma prefeitura aqui, né? É só a gente ver a estrutura, vocês vão passar para a população. Então, estão todos convidados. Aqui agora é o nosso local de trabalho.